Fala galerinha! Beleza? Tudo bem com vocês? Pessoal, estamos de volta e dessa vez não estou sozinho, trouxe meu filho Não sei se todo mundo conhece, esse é meu filho Miguel, Miguelzinho Pessoal, quero primeiramente pedir desculpa pela ausência no canal, tá? Não sei se todo mundo está sabendo, a minha esposa passou por uma cirurgia Acabei ficando um período aí, correndo atrás, resolvendo Pós-operatório bem chato, tá pessoal? Então, acabou caindo pouca frequência no canal E família é sempre o primeiro lugar, esse canal é pra família Você está assistindo aí, se considere parte da minha família, tá? Só tenho a agradecer a vocês, nós estamos batendo quase 23 mil inscritos Brigadão mesmo! E, pra comemorar a nossa volta, nada mais que trazer uma parte da minha família Pro futuro gamer aqui, pra ter camiseta aqui, ó Apesar de gostar de Minecraft, mas vamos convencer ele a parar com isso, tá? Fora a brincadeira a parte, pessoal, o que nós vamos trazer nesse vídeo aqui agora, tá? Eu estou um GameCube europeu, tá? Nosso amigo Luiz Ele veio com algumas avarias, está quebrado à frente dele A gente vai pôr o tipo channel pra ele poder ler jogos de todas as regiões Lembrando também, pessoal, que ele pediu pra mim pra gente instalar o cartão SD embaixo Nesse vídeo eu vou dar só uma pincelada sobre isso Caso você queira que eu aprofunde e faça um vídeo explicando, que eu já pus no meu também Eu explico, é bem bacana e vale muito a pena, tá? Também aproveitar e falar que atrás de mim está o meu Mega Drive da Tectoy Mega Drive 2, tá? Nunca aberto e está bem sujo Quero ver com vocês, vocês querem que eu faça um vídeo de limpeza desse game Que nunca foi aberto Se vocês quiserem eu faço um vídeo especial pra vocês, tá? Vai ser um vídeo mais simples, mas é legal Que é um game que nunca foi aberto Pessoal, eu pedi pra você também Se você ainda não for inscrito no canal pra se inscrever Deixar seu like Compartilhar esse vídeo com os amigos E não se esqueça de deixar um comentário bacana aqui embaixo, tá? Se quiser mandar um item pra assistência Também está aqui embaixo no nosso WhatsApp Quando você fala comigo aí Estou respondendo todo mundo na medida do possível Está bem corrido E estamos à disposição de você, tá? Então pessoal, nada melhor que voltar Vamos voltar em família Quero agradecer a você que faz parte dessa grande família Que é o Mundo de Neto Então vamos lá, parar de enrolação Vamos tocar a vinheta E vamos haver esse Game Club Europeu Vamos lá! Galerinha Nós estamos aqui com o Game Club Nosso amigo Luiz Tá? Ele mandou pra gente E o que acontece? Esse Game Club aqui Ele tem algumas avarias A gente vai fazer também algumas adaptações dele Primeira coisa que você percebe É aqui na frente, ó Um quebrado bem grande, ó O que eu vou fazer aqui? Vou tentar pelo menos Recolocar no lugar Colar, tá? Vou pôr uma massinha Dar uma lixadinha E pintar aqui de cima da Nintendo Pra deixar zeradinho E pintar aqui as tampinhas Pra ficar todos compatíveis O maior problema desse console aqui Ele que é um Game Club Europeu, tá? Ele vai instalar um tipo Shannon nele Teoricamente o tipo Shannon Já desbloqueia ele pra região, tá? Ele vai colocar Vai usar pelo Swift E vai colocar aqui O cartão de memória Ele até comprou o kit inteiro Mas a parte do cartão de memória Vai ficar por conta dele Tá? Então Aqui a gente vai fazer basicamente o que? Desmontar Limpar toda a carcaça Eu não consegui testar o leitor Tá? Por qual motivo Eu não tenho um CD Europeu Tá? Então a gente vai abrir aqui, ó Aparentemente olhando a lente Eu não sei se eu vou ter que limpar Ela tá parecendo um pouco opaca Se ela tiver opaca ela tá ruim Tá? Mas a gente vai ter certeza na hora que a gente arranca a tampa aqui Vamos começar a se parafusar Ele tá com os quatro parafusos Game Beats Isso aí tá originalzinho Vamos partir aqui pra tirar Os parafusos O estralo que deu aqui Aparentemente é um estralo de game nunca aberto Então ele vai tá com todos aqueles um milhão de parafusos nele Os quatro parafusos aqui no potinho Sim, já me entendo Olha que legal Aqui você percebe, pessoal Que ele tá com bastante, ó Tá agarrando, tá? E o reset também não tá funcionando Isso que eu já tinha visto já Vou de lado aqui a tampa O game que tá muito sujo Muito sujo mesmo, tá? Ele é um game com saída digital Então ele é compatível com o sistema que eu falei De desbloqueio, tá? Vamos aqui soltar a frente Puxar o cabo flat Vamos partir pra arrumar a frente Pra mostrar a desmontagem da frente aqui Pra desmontar a frente aqui é bem simples Pra soltar esses dois parafusos aqui, ó Como aqui se trata de um... Tá quebrado? Tem que bastante... Ah, aqui... Vou mostrar pra vocês, ó O quebrado é um pouquinho maior que eu imaginei Um parafuso vai soltar o outro que vai sair inteiro, ó Porque, tá vendo, ó A gente consegue segurar aqui Soltar o parafuso Eu não queria apurar nada Muito... Que pudesse estragar Eu queria colar daqui, tá vendo, ó Aqui a gente vai reencaixar De alguma forma Eu não sei se levou algum tombo Aqui eu vou tentar reencaixar depois com calma Pra fazer o serviço E aqui vai... Esse pino vai ser colado lá Vou tentar aqui com bastante jeitinho Segurar pra não estragar a peça plástica Bom, que eu consegui... Então isso aqui vai pra parte... Isso aqui é a frente dos controles Desmontada, tá? E... E aqui vai pra lanternagem Depois com calma Eu vou fazer lá com calma Esse eu consigo deixar o mais perfeito possível, né? Vou tentar fazer o melhor possível serviço aqui De restauração aqui nessa frente Lembrando também que aqui, pessoal Pra você tirar É só simplesmente vir aqui com... Puxar, ó Tá? Muito cuidado com essa molinha Se perder essa molinha aqui Você não acha lugar nenhum, tá? Então por isso que eu vou deixar essa molinha Até em outro lugar Pra não ter perigo de perder Vou pôr ela aqui dentro, ó De um outro recipiente Não junto com os parafusos Agora é um lugar bem seguro Pra não ter perigo de perder Se perder, nossa, tá me enrolado Vamos aqui então começar a desmontar Vou tirar aqui a parte de trás Percebe-se que o console tá bem sujo mesmo Muito sujo, tá? Eu tô achando a lente um pouco opaca Se tiver opaca, infelizmente tem que substituir Mas isso a gente vai ter certeza depois de desmontar Como ele é europeu É o primeiro inimigo que é europeu que eu pego aqui no canal, até Eu não tenho mídia, tá? Pra fazer o teste Então isso dificulta um pouco Vou soltar aqui o cabo de energia Tudo muito duro, pessoal Olha aqui, olha como tá esse cooler, ó Tá precário A situação tem até terra de aranha Pra ser desmontado também Vou soltar todos os parafusos Então eu não sei o quanto tempo esse game tá parado Acredito eu Que esse game aqui nunca foi aberto, tá? A primeira vez que ele tá sendo aberto Ou foi aberta muitos anos atrás A ponto parafuso dar essa coladinha de novo Mas eu acho difícil Esse vídeo vai ser um pouco mais comprido, pessoal Eu pretendo trazer passo a passo de tudo Muito ferrugem, ó Tá vendo? Eu não sei se esse game já ficou no litoral Alguma coisa desse tipo A placa em si aparenta tá muito bonita, tá? Bem suja, mas muito bonita A gente vai desbloquear ele, né? O desbloqueio é aqui Nós vamos soltar aqui já os parafusinhos, ó A gente vai ter acesso a tudo Então vamos soltar assim, ó São um, dois, três, quatro, cinco, seis parafusinhos Pronto, acesso aqui a placa Onde vai ser feito o desbloqueio O que é aqui, né? E aqui eu vou ter que limpar tudo Tá muito, muito oxidado, né? Vou de lado Eu... Tô vendo a lente um pouco opaca Eu vou limpar ela Vou até limpar agora já Pra gente ver se de fato é isso Se ela tiver opaca Ele vai ser obrigado a substituição dela Eu acho que não, não tá não Tá suja mesmo, viu? Ó Ainda não tá opaca não A lente opaca é um sinal de a lente tá ruim, né? Mas você vê, ó Limpei Tá muito suja Ó Bastante brilho agora Vamos pôr pra esse cantinho Pra gente poder desmontar o resto Soltar aqui Esses seis parafusinhos Tem que soltar pra gente ter acesso, pessoal A parte de baixo do console, tá? Se você não soltar esses parafusinhos aqui Do dissipador Você não tem acesso A parte de baixo do console Tá? Não possibilitando aí Que você faça a lavagem da carcaça, né? Placa solta, ó A placa e se tá suja só por cima Embaixo tá bem limpinha Tá? Vou pôr a plaquinha de lado aqui Então esses dois parafusinhos Olha É... É muito parafuso, tá? Se você tiver Com preguiça de parafusar Não comece mexendo no GameCube É muito parafuso Tudo solta, tá vendo? Aqui também são mais quatro parafusos Então, pessoal É bastante parafuso, tá? Tá aí, ó Outra parte da fonte Olha a sujeira, pessoal E aqui é para soltar as tampinhas Para fazer a lavagem, né? Aqui na tampa, pessoal Se você quiser desmontar Se vocês quiserem eu posso mostrar É só desmontar Para tirar aqui Vai sair a alça Os dois parafusos Vai sair a alça Aqui a gente trabalha com o sistema de... Aqui também Se você puxar a telinha Alguns saem Deixa eu ver se saiu Tá vendo, ó? Sai a telinha Para poder fazer a lavagem também Aqui é bem trabalhoso, tá? São dois parafusos Para você tirar A parte do Do difusor do LED Já que Esse aqui vai ter que fazer Uma... Todos eu faço Mas esse aqui vai fazer Uma lavagem bem mais minuciosa Porque o negócio Tá feio aqui, viu? Ó Aqui, pessoal Se atentar muito Porque aqui Ele tem um sistema de trava Aqui se você Não se atentar Você depois não consegue montar, hein? Vê na mola aqui, ó? Ela é presa aqui Nesse vão e assim, ó Então aqui Se você puder não desmontar É melhor para você poder Não se perder depois Isso Aqui é bem semelhante Ao sistema do Do Playstation 1 Você solta esse parafuso aqui Que é o limitador, né? E aqui também tem A parte da engrenagem Onde faz a tampa Subir Mais devagar Você vê que se tira Essa peça aqui, ó Aqui já solta A mola tá aqui Se atente, ó A situação da mola Essa parte Vai vir aqui, ó A mola vem bem aqui, ó A mola vem assim, ó Ó Tá? E aqui vai na tampa, ó Então Separadinha também Tem a engrenagem, ó Que vai aqui assim, ó Onde que é? Essa engrenagem Que é a redução De velocidade Para a tampa não abrir com tudo E aqui esses botões É simples você apertar As travinhas laterais Se quiser vir com a chavinha aqui, ó Vou tirar o resto Mesma coisa aqui Então a gente vai lavar Essa carcaça inteira, tá? Pronto Tá desmontado aqui Aqui tá a parte da frente Você quer dizer também, ó O logo é só apertar E salta o logo também Então também terem desmontado O GameCube Todas as peças Agora eu vou limpar Vou consertar a frente E já volto Para a gente começar A fazer a parte do desbloqueio Galerinha, restauro feito, ó Aqui dentro também Vem com o bem reforçado, ó Tá? Vou pintar essas pecinhas todas Para ficar tudo no mesmo tom, tá? Só quis mostrar para vocês rapidinho aqui Galerinha, eu resolvi montar aqui E não gravei Porque senão vai ser um muito longo vídeo, tá? É bem facinho de montar Eu montei desmontando É só fazer o efeito contrário, tá? Vou por de lado aqui Queria dar uma pré-montada Aqui tá a placa-mãe Por de canto aqui Olha como que ficou o cooler Depois de bem higienizado, tá? Tinha toda aquela sujeira E aqui a frentinha, ó A gente fez a restauração Não vai ficar 100%, tá? Porque não tem como Tá muito quebrada Eu acabei passando a massa aqui Ficou bem próximo do original Mas virou um artesanato, tá? Não tem muito o que fazer O certo era substituir essa placa Da frente plástica Mas... Pô, ficou bom, hein? Vamos aqui então Começar a montar Mas depois a gente partir Para... Para o estrado do console Vamos aqui pegar a placa As placas foram todas Estiradas ferrugem e tal Essa placa vai aqui Então essa placa vai aqui, ó Vamos dois parafusos aqui Aqui vai a placa mãe Já foi toda higienizada aqui A placa, tá? Foi testado os capacitores Todos estão bons Um bom sinal Vamos agora colocar os Parafusos aqui Que seguram ela Já tudo bem pré-montado, né? Lembrando que aqui vai a fonte, tá? Mas plugado aqui Não vou plugar já Vou mostrar para vocês O que eu vou fazer agora Agora eu vou partir para Colocar o destrave aqui Tem vídeo nosso mostrando Como que instala o destrave O que eu vou fazer? Eu vou instalar o destrave aqui E vou deixar uma imagem Para vocês Como que é feito Eu aqui procuro Não colocar o chip direto E soldar em cima Por qual razão? Se esse chip Apresenta um defeito Mas quando você vai tirar aqui Você acaba estragando a placa Tá? O que eu prefiro fazer? Instalar o chip aqui Coladinho do lado E fazer com um jumperzinho De fios Dá mais trabalho? Com certeza O dobro do trabalho Porém eu garanto Que depois eu consiga Um dia trocar esse chip Sem maiores problemas, tá? Então eu vou fazer o seguinte Eu vou agora instalar o chip aqui Vou voltar com ele já instalado E vou deixar uma imagem Para vocês Como que é a posição dos fios Beleza? Então eu já volto já Com ele já instalado Aqui também tinha tudo ferrugem Pessoal Tinha o ferrugem Limpei tudo O módulo inteiro todo limpo Tá? Então eu já volto já Galerinha Já estamos com o chip instalado aqui Fiz uma fita embaixo Para não fechar curto, tá? Algumas pessoas falam Ah, fica feio Pessoal É o melhor método Tá? Chegando para você Faça assim Ou manda para cá Não faça da outra forma E muitas pessoas Perderem placa controladora Por causa disso Tá? Então está instaladinho aqui Vocês viram na imagem O que faz Eu já regulei ele Mas eu vou ensinar vocês A regular Quando você coloca Para rodar CD alternativo Você vai fazer o seguinte Você vai colocar ele Entre 130 e 180 Tá? Vendo que o leitor novo aqui Quando eu regulei já Eu achei que ia ser gravado até Eu cheguei a ver Que ele estava em 400 Então o leitor aqui nunca foi mexido Tá? Você vai por aqui na escala ômega De 2000 E você vai pegar A ponta vermelha Pôr no de cima Ou se quiser A ponta preta no de cima E a ponta vermelha aqui Nesse do meio 131 Eu deixei Tá? Ah né? Se quiser pôr invertido Vai dar problema? Não vai dar nada Tá? Então tem que ser A ponta vermelha Nesse lado aqui E a ponta preta Nesse de cima No de baixo não No de cima Tá? Pra você ver a escala ômega Então Eu já deixei ele preparado Pra rodar CDs alternativos Porque ele vai rodar o Swift Aqui né? Swiss que fala né? Swiss aqui Galerinha então Vamos testar Vamos ver se ele funciona Vamos testar lá comigo Galerinha Vocês viram aí Que eu deixei em 130 e pouco né? A regulagem Um CD paralelo Tá? Vou tentar fazer com a mão só aqui Pra você filmar Só que ele vai ler Esse é de paralelo Será que tá bom leitor Esse ponto? Eu só tenho que apertar aqui O botão do ar né? Pera aí Calma não só é complicado Aí pessoal Isso aí minha televisão Sentiadinho tá? Olha Show de bola hein? Top hein? Vou voltar pra montar o console Agora então Pessoal então Vocês viram que funcionou Perfeitamente a mídia alternativa Né? Aqui ele tinha Bem que pré montado Pra gente poder conseguir Chegar lá na Fazer o teste Aqui agora a gente vai começar A parafusar Então tem vários parafusos Aqui Eu vou virar a troca Do cantinho aqui Vou começar a parafusar O leitor Aqui ó O que eu faço? Eu ponho um CD Por que que eu ponho um CD aqui? Um CD ou um DVD? Pra não ter perigo De nenhuma sujeira Da bancada Ele acaba sujando Quando a gente faz solda E na lente Tá? Então tá aqui Vamos já colocar aqui a A perde baixo Ô meu Eu não parafusei aqui Deixei sem esses parafusinhos aqui Deixei sem eles Por que? Porque Você vai fazer uma regulagem Você não tem que montar o console inteiro O leitor já tá solto O módulo né? Mas aqui na assistência Eu já deixo assim Pra manter o original O meu Nenhum O preto não tá desse jeito não Eu deixei sem Facilitar a vida aí Que eu troco O meu é um frankstein O meu preto Então eu já Deixei assim mesmo Agora tem só uma coisa Pra falar pra vocês Paciência Porque você vai Cansar a mão De tanto parafusar Tá? Nós estamos com o módulo aqui Parafusadinho Tá? Vamos pegar aqui A perde baixo Eu já tinha meio que montado Pra fazer o teste Eu vou deixar assim Eu não vou desmontar não Tá? Vou tirar aqui o CD de teste O CD de teste É um CD de proteção Poder começar a parafusar Uma dica Coloca esses três parafusos aqui Antes de pôr a fonte Senão você vai ter que tirar Pra pôr os parafusos de novo Tá? Esses três parafusos São escondidos Debaixo da fonte Não Do cooler Que fonte pessoal O cooler E antes de pôr o cooler Você vem aqui E coloca esse parafuso De trás aqui Vou te explicar por que Quando o cooler Entra aqui Os cabos vão entrar Aqui no fundo Você colocou o cooler Que ele vai encaixar Encaixou Tá vendo? Você não tem acesso Ao parafuso aqui Até tem Mas tem que torcer A chave Pra colocar É mais difícil É mais fácil Vai ter perigoso Se você quebrar a coluna Em plástico Você vai colocar ele Forçado Entendeu? Esse aqui Pessoal Estava amassado Não sei por qual razão Eu acabei desamassando Aqui Tá? Mesmo no console Pelo que eu vi Nunca tinha sido aberto Ele estava amassado Aqui Bem estranho Acontecer isso Ah é Bem que não é Ele acabou levando um tombo Muito provável Quebrou a frente Pode ser que tenha Afetado aqui Também no tombo A frente já está No lugar agora A frente Reformada Acabou de parafusar Tudo aqui Aqui pessoal Eu não indico Você vir com parafusadeira Tá? Como esse game É um game mais antigo Esse plástico O ABS Ele resseca muito Então as vezes Já vi Acontecer De quebrar Essas coluninhas Aqui Às vezes Na própria chave Você apertando Devagarzinho Ela quebra Então na parafusadeira Não é muito indicado Não você parafusar Esses parafusinhos laterais Aqui Seria bem mais fácil Mas porém Vamos evitar a fadiga Como dizia o Jaiminho Do Chaves Por aqui A parte traseira Agora Ela é encaixada Não tem muito segredo Uma dica GameCub Olha o botãozinho Que eu pintei Como ficou bonito Monta ele Com a tampa aberta Tá? Então você pode Quebrar essas alavanquinhas Aqui GameCub Tem muito disso Muito GameCub Para de ler Chega aqui E as alavanquinhas Estão quebradas A pessoa Abre para fazer a limpeza Ou algo parecido Quebra a alavanquinha E vai parar de ler mesmo Porque ele Aquela alavanquinha São É Ela Liga o videogame Só lê Com a tampa fechada Aquela alavanquinha Quando a tampa Tá aberta Ela abre o contato E não deixa ler Entendeu? Alguma que ficou à frente Eu acho que ficou bem legal Do que tava Pessoal Nós vamos partir Pro silicone Monza Como eu disse Não tô achando O silicone Monza Pra comprar Entrei em contato Com eles E não teve parceria Então é muito provável Eu vou atrás De um outro silicone Ou até de alguma empresa Que queira fazer parceria Na linha de silicone Produtos de limpeza Pros games Entendeu? Se tiver alguma empresa Interessada Nós estamos à disposição E tá aí Um guerreiro De volta à vida Né? Com a frente já reformada Mas ficou bem bacana E tá aí Vamos lá comigo Na TV testar Nós vamos fazer o seguinte Também Antes de acabar esquecendo De falar pra vocês Creio esse kit Do Swift E eu não tenho ainda Um cartão de memória Vê se eu consigo Um cartão de memória Por um jogo Pra gente testar lá Não prometo Mas vou tentar Beleza? Já volta já A televisão Pra gente testar Galerinha Estamos de volta O GameCube Aqui Vou testar Com vocês A televisão Aqui Fica mais fácil Tá? O que acontece? Luiz Vai comprar um cartão Pra colocar nele Então eu tô pôr no cartão Do meu E o CD meu Pra gente poder fazer O teste aqui No SD Tá? Porque é bacana Mostrar pra vocês E se você quiser um vídeo Entendendo passo a passo Deixa no comentário Embaixo Né? Então faz um vídeo De como instalar O EverDrive Vamos falar assim Tá? Do Ou a entrada SD Do GameCube Cara Vale muito a pena Tá? E se você não for Antes do canal Se inscreva Deixa seu like Compartilhe o vídeo Com os amigos E não se deixe Comentário aqui embaixo Tá? E pessoal Seja membro do canal Ajuda a gente aí E também Item pra assistência Tá aqui o WhatsApp Tá? Aqui embaixo Também aqui na descrição Então eu vou de lado Aqui pra mostrar pra vocês O seguinte Se vocês entenderem Aqui tá um CD Tá? Que eu gravei Tá? Com o Switch Tá? E aqui Tá o cartão SMD Instaladinho aqui Se lembra que Esse é um cartão De 64 Que eu coloquei aqui É... Classe 10 Pra dar melhor Pra poder ver Então vamos ligar aqui Pra gente fazer o teste Deixei o som alto Fica bem bacana Tá? Lembrando que o resultado Dele um chip channel Tá? Ele tá rodando Perfeitamente os CDs Ó... Então aqui Nós estamos na interface Do Swift Né? 0.5 É... A data tá estranha A data tá dando 11... É... Dia 3 do 11 De 2086 Espero estar vivo Nessa data Marcando 30 graus Não sei o que que é Tá ali Tá? Vamos aqui então Ó... Na pasta ISO Que é essa pasta aqui A gente vai clicar pra entrar E aqui tem vários jogos Que estão no meu Que eu tô jogando Aí ó... Mario Kart Ó... Mario Party 5 7 Need for Speed Need for Speed Underground Paper Mario Pokémon Sonic Cara... Jogo pra caramba Aqui Super Smash Bros Super Mario Sunshine Cara... É só jogaço Tá? Então ó... Vamos aqui Que eu vou entrar no jogo Que eu gosto muito Tá? Que tá aqui ó Você vai ver que tá aqui O azul Tá ó... Então no Mario Kart Vamos apertar o botão A Ele vai entrar Vai falar que vai estar NTSC O tamanho do vídeo É... Tem uns pequenos segundos Pra entrar no jogo Que ele vai logar o jogo Ó o Mario gritando Nintendo Cara... Sucesso Eu tô bem de lado aqui Vai ser um pouco difícil Eu conseguir jogar Aqui com vocês Tá? Você vê que não tem delay É a mesma coisa Jogando com CD Tá? Olha que coisa mais linda Ó... Eu quero mandar um abraço Pro Giovanni Cara... O Giovanni curte muito Aí ó... Mario... Cara... É pra mim Um dos melhores Mario Kart Que saiu Tá? Vamos... Tem Mario Kart Beleza... Se ele quer continuar Sem salvar Sim... E Start Um play só Tá... Vamos jogar só um pouquinho Nas 5A cilindradas Eu sempre gosto de jogar Com Yoshi Qual o motivo Eu não sei Sou fanzaço do Yoshi Pra jogar Vamos lá então E detalhe né M-Cube europeu E controle japonês Ó louco Olha que coisa mais linda Pessoal Ó... Lembrando Vale muito a pena Tá... Isso não força o leitor Né... O detalhe ó... Se você quiser pausar Aqui ó... Olha então Quero abrir a tampa Ó... Vai parar o CD Vai puxar jogando normal Tá ó... O CD não se usa mais Depois que botou Não usa mais o CD Tá... Então aí ó... Você vai ver Eu jogar com a tampa aberta Quem quiser um vídeo aí Explicando como que faz O procedimento Deixa aí no comentário Que eu faço um vídeo Tá... Puxi... Alguém apelou Alguém apelou Alguém apelou Quem será o danado Que apelou Nossa O que eu fiz E aí é legal Que é tipo assim O que é necessário Pra esse mod Tá... É o game Tá desbloqueado Pra você poder rodar O Swift Né... Você pode até comprar Um Swift original Mas é muito caro Não vale a pena É... Daí eu pus esse cartão De 64 aí Que é o cartão Que eu usava na câmera E como a câmera Eu não uso Um cartão tão grande Valeu bem a pena Tá... Eu quero pôr mais jogo Aqui também Quem me ajudou muito Fazer esse... Esse... Esse processo aqui Foi meu grande amigo Luiz Fernando Barra Danilo Tá... Ele que me ajudou bastante Fazer todo o procedimento Aí Quando eu fiz esse vídeo Aqui Nossa Que cavalo Olha lá O Yoshi está pendurado Sendo arrastado Estamos ganhando Pessoal Não... Opa O que tá acontecendo aí Com... Não... Banana Opa Vamos usar uma defensiva Aqui agora Será que vai? Será que vai? Vencemos O vídeo sem vergonha play Mas... Que maravilha Então pessoal Tá aí O projeto GameCube Europeu Frente quebrada Chip desbloqueio E também Cartão SD É esse aí o vídeo Quem gostou Deixa o seu like Muito obrigado E falou Falou galerinha Falou galerinha Falou galerinha Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma